Boa noite Vitória muito importante A equipe do Vila Nova valorizou muito o resultado, principalmente no segundo tempo Quando eles foram melhores, tiveram algumas oportunidades Nós já tivemos uma bola na casa que poderia ter definido ali o jogo E foi importante esse tempo que nós tivemos para trabalhar, essas semanas cheias Para implantar a nossa metodologia, filosofia de trabalho, dar confiança para os atletas Trabalhar com a equipe mais equilibrada, é o quarto jogo que a gente não toma gol No começo a gente estava com um pouco de dificuldade de definir, de concluir, hoje não Principalmente no primeiro tempo criamos várias situações para chegar no gol do Rafael No segundo tempo faltou um pouco mais de compactação ofensiva A gente saiu de trás, ficamos muito atrás ali e cobrei dos atletas agora Não gostei do nosso segundo tempo, a gente deu chance para a equipe do Vila Nova e Agir Mas é trabalhar, trabalhar é passo a passo para que a gente consiga atingir aquele equilíbrio que eu sempre falo E seguir o nosso objetivo na competição Emerson, esse foi o melhor jogo do Botafogo na sua concepção, principalmente no primeiro tempo Essa equipe equilibrada que você sempre fala, a defesa bem postada, o meio topo tramando bem as jogadas O ataque aparecendo também, foi o melhor jogo do Botafogo sob o seu comando? Não, acredito que o melhor jogo foi lá contra o Vitória em Salvador, mas tivemos dois tempos muito bons Infelizmente não conseguimos resultado, hoje o primeiro tempo foi do nível que nós fizemos lá em Salvador E o segundo tempo não, o segundo tempo foi muito parecido com o jogo do São Bento Então já cobrei os atletas, não é questão física, não é questão tática A gente fez uma alteração ali que o time está acostumado a jogar, que é um 4-1-4-1, depois pus o meritão O que o Vila Nova fez no segundo tempo? Ele fez um postamento que já havia feito contra o esporte Ele colocou dois centro-avantes, ele abriu o Maílson do lado direito, abriu o Robinho do lado esquerdo E ficou com apenas dois jogadores no meio campo, fez um 4-2-4 E isso fez com que a nossa linha de 4 ficasse atrás e os nossos volantes também não saíssem Então eu trouxe o Pablo para que ele pudesse dar uma cobertura para os zagueiros por dentro E o meritão e o Marlon para a gente ter a saída pelo lado juntamente com os atacantes Não conseguimos ter essa saída, não conseguimos segurar a bola na frente Sofremos bastante pressão no Vila Nova, principalmente em jogadas de lado de campo E não tivemos um contra-ataque, então já falei para os atletas Eu sou um cara bem consciente, eu sei separar performance e resultado O resultado foi muito bom, mas nós temos que melhorar muito para que a gente possa brigar por uma das 4 vagas de 4 Emerson, bom revelo e saber de você, dói ver o seu ex-clube, um time onde você esteve durante duas edições da Série B Nessa situação que está o Vila hoje? Não, não dói não, porque o Vila não é um coitadinho O Vila é uma grande equipe, uma grande torcida Deu uma demonstração aqui no segundo tempo de apoio incondicional para a equipe No final do jogo protestou, que é normal, todo o Brasil é assim Mas a equipe, a torcedor compareceu aqui, os jogadores de Vila brigaram muito, valorizaram muito a nossa vitória Nós fomos muito eficientes no primeiro tempo, ele conseguiu envolver a equipe do Vila também Foi um grande jogo, foi um grande jogo e eu tenho certeza e tenho convicção que o Vila Nova vai sair desse momento aí É uma equipe que ela está buscando uma firmação no cenário brasileiro Seria muito ruim o Vila cair de série, mas eu tenho certeza que vai ser feito um esforço aí O torcedor não vai abandonar a Vila Nova e ele vai conseguir agora dar uma arrancada para conseguir a pontuação Que na pior das hipóteses vai fazer com que o Vila se mantenha na Série B do ano que vem E a torcida te aplaudiu, Emerson, aqui na saída do campo de jogo Você ganhou o jogo e a torcida te aplaudiu, a torcida do Vila O que isso significa para um profissional como você ter esse reconhecimento? Todo lugar, modesta parte, todo lugar que eu trabalho eu tenho essa entrega Vocês viram aqui, quando eu fiquei por duas temporadas aqui no Vila Nova Eu fui maior do Vila Novense, lá em Florianópolis eu trabalhei nos dois Eu sou líder do Figueirense, sou cria do Figueirense e as pessoas até me confundiam Eu achava que era um Havaiano, então agora voltei para o Figueirense e estou defendendo o pão da minha família Nós somos responsáveis por família, eu sou comandante aqui, então eu tenho 32 jogadores Eu sou responsável pelas famílias deles, sou responsável pelos funcionários do Botafogo De dar uma resposta, de ser o comandante, de direcionar esse grupo para que ele consiga as vitórias Principalmente aqui no futebol brasileiro, que o sucesso da equipe é muito pautado pelo resultado Então, foi o reconhecimento aqui do torcedor do Vila Nova Eu falei quando saí aqui que eu fiquei muito triste porque eu gostaria de ter ganho alguma coisa com o Vila Nova Mas, às vezes, nós temos que separar o que é ganhar, né? Então, nos dois anos que, nas duas temporadas que nós ficamos aqui Nós criamos uma identidade, uma equipe guerreira, uma equipe que buscava os resultados Não que o Marcelo Cabano não tenha feito aqui, né? Mas, é muito legal, é muito acolhedor e esperamos que o Vila Nova saia desse momento ruim Para que ele se recupere na competição Emerson, você bateu na trave dois anos com o Vila Nova Você acha que agora, em 2019, é o grande ano aí para você conseguir esse acesso? Olha, eu falei para os atletas, tem até um vídeo que já está rolando do Amir Klink Que ele fala que a filha dele pediu o barco para ir para a Antártida E ele falou que ela teria que construir o próprio barco, né? Então, muito se pensa no final da trajetória e não se faz o caminho, né? Não se faz o seu próprio caminho Então, não adianta eu estar pensando em acesso Eu tenho que fazer a minha equipe jogar bem Os dois tempos, eu tenho que fazer a minha equipe jogar um futebol consistente Tem equipes que estão no G4 que estão jogando futebol consistente O Bragantino, o Atlético Goianiense, está jogando futebol muito consistente O Coritiba teve uma queda de rendimento agora, mas o Sport está jogando futebol muito consistente Foi agora que a gente conseguiu ficar quatro jogos sem levar gol, quatro jogos invictos Nós precisamos dar uma sequência, né? Ficar dez, quatorze, quinze jogos sem perder com uma boa sequência de vitória Aí sim eu posso pensar em G4 Então, nesse momento é reequilibrar a equipe Voltar a ter uma sequência de vitória em Ribeirão Preto Atrair o nosso torcedor, que é um torcedor muito participativo também Um torcedor que sempre apoia incondicionalmente a equipe do Botafogo lá no nosso estádio E aí, a partir desse momento, eu posso falar Ah, estamos prontos para brigar Falei isso para os atletas O segundo tempo que a gente fez aqui Não nos credecia a brigar por uma vaga por G4 Nos credecia a quê? Nos credecia a buscar uma situação de meio de tabela E nos credecia a nos livrar do rebaixamento Então, nós temos que saber o que a gente quer Então, eu cobrei isso para os meus atletas Cobro muito isso de mim Essa... Essa... Não essa... Essa soberba, né? Eu estou muito contente com o resultado aqui Por vir aqui dentro do Serra Dourado Ganhar 2x0 Eu não vou esconder que eu estou contente Mas nós temos que ter uma performance melhor nos dois tempos Agora, falando um pouquinho de números, Emerson A gente sempre analisa os números Eles são frios, mas revelam algumas coisas O seu time trocou muito passe no primeiro tempo Colocou na roda, como disse o presidente do Vila Nova Mas também errou em passes decisivos Que você até a beira do gramado Ficou ali meio... Principalmente na saída de bola dos zagueiros Para tentar ligar alguma coisa E aquele lance de errar as finalizações Hoje o seu time acertou mais o gol Do que chutou para fora E foi muito mais efetivo Ou seja, o trabalho A versão Emerson Maria Botafogo Está ganhando o corpo Não, está ganhando o corpo Era uma cobrança que se fazia Uma cobrança justa Nós fizemos um jogo contra o América Quando nós finalizamos, se não me engano, onze, doze vezes Acertamos uma vez o gol Isso é muito pouco Para uma equipe que quer vencer Hoje não Hoje fizemos dois gols Teve uma bola na trave Outra situação que nós finalizamos também Mas, volto a dizer É equilíbrio, cara Tudo na vida é equilíbrio Então, não adianta que Quando nós perdemos para o esporte Quando nós perdemos para o Paraná Perdemos lá em Cuiabá Vocês vêem Meu semblante é sempre o mesmo Não tem euforia, não Eu sou um cara muito equilibrado Faço isso para a minha equipe Nós temos que jogar melhor É, tem jogadores ainda Que eu posso extrair um pouco mais Está sendo importante Esse período que eu estou tendo para trabalhar Já hoje posso dizer Que eu tenho pleno conhecimento do meu grupo Atletas que nós estamos oportunizando Foi legal o primeiro tempo que a gente fez Com personalidade Os zagueiros sendo jogando Arriscando as jogadas Virando o jogo Nós envolvemos a equipe do Vila Nova Principalmente a partir dos 15 minutos Nós tomamos conta do jogo, né? Mas o nosso segundo tempo Eu estou sendo repetitivo Estou sendo taxativo Não gostei Não gostei Isso Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu